Boa tarde, meu nome é Plausio Seixas, eu sou gerente de clientes Cana, na Bayer, sou responsável pelo marketing operacional, na área de marketing, fico sediado em Ribeirão Preto. Estou aqui em nome da Bayer, agradecendo o convite, a participação no Herbishow. A Bayer vem investindo bastante no setor, é amiga do setor, não vai parar de investir. Hoje, ao contrário de outras empresas, a Bayer vem investindo bastante, não vai desistir desses investimentos, porque nós acreditamos no setor, temos muito para contribuir com o setor e vamos continuar investindo. Por exemplo disso, nós temos hoje uma diretoria exclusiva para a cana-de-açúcar, que começou agora, em 2015. Nós temos uma equipe exclusiva, totalmente voltada para o manejo da cana-de-açúcar, para contribuir realmente com o setor. O nosso propósito hoje na cana, dentro da Bayer, é realmente mudar a história da cana, é contribuir para a melhora do setor. Então, nós vamos estar juntos, de mão dada com o setor, para que a gente possa estar inovando cada vez mais. Cláudios, o que vocês trouxeram de inovação, até por conta desses investimentos da companhia em cana-de-açúcar, para essa edição do Herbishow? O que vocês apresentaram para o público? A Bayer é uma empresa inovadora, que a gente sempre busca estar aprimorando o setor. E, para o Herbishow, nós fizemos o lançamento do disco de recomendação do Provence, que é uma inovação dentro do manejo, onde contempla várias variáveis, vários fatores que interferem no manejo de plantas daninhas. E esse disco vem para realmente aumentar a eficiência no controle de plantas daninhas, usando as tecnologias. Ou seja, é mais do que uma tecnologia, é uma ferramenta inovadora e simples, que vai contribuir demais no manejo de plantas daninhas.